O barco que nós pegamos agora, andou, ali ó, o templo Minha Dima, estamos chegando aqui na estação de barco, né, moço? Pagamos barato, R$ 360,00 para poder vir para cá por pessoa R$ 410,00 de trens R$ 410,00 de trens, olha aquele templo lá, né, moço, gira a foto daqui, moço Aquele templo, moço, ali, é Muito bonito aqui, ali é onde tem os viados, moço, ó Onde tem o São Paulino ali que você falou, mãe? O pessoal vai lá comer na mão, ó Não, antes tem o São Paulino lá, quer dizer Onde tem o São Paulino que vai comer na mão do povo lá, ó Olha o golfinho Olha o golfinho Golfinho, mãe Golfinho, você gosta? Aquele viado ou esse que existe mesmo de viado? Nenhum, Tissi Chegando aqui na estação aqui Tá gostando, Tissi? Tô Um pouquinho diferente de Nishio, né? É Muito Nicole, olha lá, cole Dá de jogo, cole Golfinho, tá bem 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 Golfinho